Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em um apartamento de três dormitórios, sendo três suítes com varanda gourmet, no condomínio Place do Solé, no Jardim Zaire, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento amplo, com piso em porcelanato, sala, com armários, mesa de jantar, rack para TV, iluminação embutida no teto, com acabamento em gesso, a porta de entrada, armário, lavabo, com piso frio na cor branca, espelho, a varanda, varanda ampla, em piso frio, com armários, pia em granito preto, churrasqueira, varanda, com guarda-cor em vidro, em vidraçamento, cobertura, a vista, apartamento no quarto andar, com vista livre para a rua de entrada do condomínio, à direita, a extensão da sala, sala de TV, com sofá em couro, estante, corredor, com estação de trabalho, armários, armários grandes, em todo o corredor, primeiro quarto, suíte principal, com armários dos dois lados, com portas em espelho, portas de correr, piso também porcelanato, cama de casal, criado mudo, ar-condicionado, cômoda, com gavetas, vista para quadro, piscina, banheiro da suíte, com piso frio na cor branca, armários planejados, espelho grande, pia dupla, box em vidro, chuveiro a gás, 2º quarto, 2º suíte, com cama de solteiro, tamanho viúva, com colchão, armários, armários com portas de correr, a vista, banheiro da suíte, com piso frio na cor branca, revestimento branco nas paredes, box em vidro, chuveiro a gás, espelho grande, pia com armários, terceiro quarto, também suíte, com armários, com portas de correr, logo na entrada, cama de solteiro viúva, também com colchão, penteadeira com espelho, estação de trabalho, armários aéreos, a vista, é a mesma da varanda, banheiro da suíte, com box em vidro, piso frio na cor branca, revestimento também branco, chuveiro a gás, espelho grande, pia com armário, cozinha, cozinha ampla, com armários planejados na cor branca, uma mesa grande, mesa balcão, em granito preto, no centro da cozinha, armários com bancadas em granito preto, a entrada de serviço, pia também em granito preto, torneira gourmet, cuba dupla, cooktop, coifa, forno, mais armários, e a área de serviço, com armários, varal, tanque, aquecedor a gás, à direita, uma despensa, com prateleiras, e um banheiro, de serviço, com espelho, revestimento branco nas paredes, e aqui, a vista, também, para o interior, do condomínio, então, este é um apartamento, de três dormitórios, sendo três suítes, com varanda gourmet, no condomínio Place du Soleil, no Jardim Zaire, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel, pelo site do Quinto Andar, e aqui,